Oi pessoal, vídeozinho de hoje eu ia fazer o que? O maquia e responde, não é mesmo? Mas eu tive essa ideia depois que eu já estava maquiada Então só mais um vídeo de respond... Só mais um vídeozinho não, né? Que esse vídeo é especial Que é respondendo perguntas sobre o AP Que vocês estavam já curiosos pra saber E é isso gente, vim aqui responder algumas perguntinhas Que vocês fizeram lá no meu Instagram Então ó, não deixa de me seguir lá, vou deixar aqui pra vocês Quero que você se inscreva aqui no canal Que você, palhaço, eu sei que você vê meus vídeos Mas não se inscreve, então se inscreve Pra você não perder nenhum vídeo, tá? Gente, pra quem não sabe ainda da novidade Eu contei nesse vídeo aqui Eu aluguei um espaço pra mim, na verdade Que é... Enfim, eu contei a história toda, todos os babados que eu já passei por aí Vamos lá ver pra vocês entenderem um pouco melhor Vamos começar então Que eu vou responder tudo fora de ordem, tá? Então vamos lá, primeira pergunta Qual foi a motivação de você ter alugado esse AP? Você brigou com a Tia Ju e por que na capital e não em Cabo Frio? Então, vou explicar Eu falei pra vocês no último vídeo, né? Porque realmente de tudo, tudo mais, eu conto tudo lá Agora eu vou falar os outros motivos também Eu não briguei com a minha mãe Não aconteceu nada em específico Tá tudo bem entre eu e ela Eu aluguei, gente Porque assim, eu precisava de um espaço também Então surgiram muitos trabalhos na capital do Rio pra mim Por conta disso Foi porque eu sempre quis voltar pra lá Eu sempre quis ter o meu canto Porque minhas amizades estão lá O pai do meu filho tá lá A família do pai do meu filho tá lá Então eu tenho suporte mais lá, entendeu? Mais suporte Pra eu poder sair, entendeu? Pra eu poder fazer minhas coisas tipo Família, amigos, entendeu? Foi por isso E trabalho também Surge muito trabalho lá E aí eu tô sempre tendo que ir pra lá E eu não tenho onde ficar Tenho tetém, entendeu? Só que eu ficava sempre na casa de amiga e tudo mais Aí eu falei Cara, já tá na hora de eu arrumar um espaço pra mim aqui Porque a minha vida é lá Eu tô tendo que ir pra lá de qualquer forma Então isso foi também um dos motivos E é por isso Por isso que eu não ganho nada em Cabo Frio Porque o intuito não foi só Tipo Ai, eu quero morar sozinha Talvez se a minha mãe morasse na capital do Rio Talvez agora não seria o momento de eu morar sozinha Se eu quero fazer algum trabalho Minha mãe não fica com o teteu sempre Porque minha mãe tem a vida dela Minha mãe sai final de semana Minha mãe tipo Não é aquela vovozinha Que tipo Fica com o netinho E aposentada não Minha mãe trabalha Minha mãe sai Minha mãe namora Minha mãe Eu tenho a vida dela Minha mãe é totalmente nova Então não dá pra contar 100% com ela Aí o pai do meu filho Eu posso contar Porque ele é o pai do meu filho A única pessoa que tem obrigação Com o meu filho É o pai dele Sabe? Então foi por isso Que eu aluguei na capital Próxima pergunta então O AP vai ser só pra gravação Ou você vai morar? Uma resumida aqui pra vocês Pra vocês perguntarem assim também Se vai ter quarto Se é um apartamento Se é uma casa Não é uma casa É um apartamento É tipo um flat mesmo É quarto, cozinha e banheiro E só Por que que eu aluguei Um negócio pequenininho E não uma casa Um apartamento já Pra mim proteteu Primeiro de tudo Eu não ia morar A princípio Entendeu? Eu aluguei um espaço Pra como eu falei pra vocês Pra eu ficar indo de vez em quando Quando precisasse Eu ia continuar morando Com a minha mãe O que eu estava em mente Era assim Ir pra lá Ter o meu espaço Pra poder gravar pra vocês Também ia ser um espaço De gravação Vai ser né Na verdade Vai ser um espaço de gravação Ia ser um espaço Pra eu ficar indo Quando eu fosse pro Rio Então ia ser um espaço Mais de trabalho Sabe? Ter onde ficar Só que eu não queria Ficar alugando sempre hotel Ficar na casa de amigo Não Eu queria o meu espaço Por isso que eu aluguei esse lugar Porque aí Eu falei assim Cara Como eu não vou morar agora Eu não vou alugar uma casa Ou um apartamento Vou ficar tendo despesa Pra não ir morar Aí eu fui aluguei esse lugar Entendeu? Só que assim Eu me apaixonei É um cantinho lindo Tudo branquinho Tudo novinho Só que é um lugar Tipo quarto, sala e cozinha Eu acho que eu já respondo Um monte de perguntas aqui Então assim Pra quem perguntou Quantos quartos tem Se é apartamento Não é apartamento Não é casa É um tipo um loftzinho Sabe? Acho que é isso Então são três cômodos só Porque a princípio Eu não ia morar Entendeu? Eu falei Cara Por que eu vou alugar um negócio grande Vou gastar mais coisa Vou gastar com móvel Pra mobiliar tudo Vou gastar com um aluguel mais caro Que só não vou morar Será que aí gente? Aí você pergunta assim Vai ser uma casa de gravação? Vai também Eu vou fazer lá como gravação Como um espaço de trabalho Como um lugar que eu sempre Falei assim Cara É um lugar que eu sempre Vou estar indo pra lá É um lugar que eu vou estar Sempre trabalhando Porque Cara Muita loja do Rio me contrata Tem provador Que eu tenho que fazer Eu entrei lá Aí eu falei assim Cara É meu lugar É meu espaço Então eu não sei Se eu vou querer Tipo deixar lá Só pra ficar indo Entendeu? É só pra gravação Vai ser um espaço E tal Só pra trabalho Só que eu acho Que eu vou acabar querendo morar lá Entendeu? No final das contas Eu vou mobiliar tudo E vou acabar pegando minhas coisas E indo pra lá Ficar direto Até eu ir pra um espaço maior Vai ser um espaço Que eu vou fazer meu trabalho Pro Instagram Pra tudo Entendeu? Lá eu vou usar pra tudo Pra trabalhar também Só que eu acho Que eu não vou usar Mas só pra ficar vindo Final de semana Feriado não Eu acho que eu vou querer usar Sempre agora Entendeu? Tipo morar mesmo Seu namorado vai com você também Vai morar junto com você Então gente Ele não vai agora Morar junto comigo Se fosse esse o caso Se ele fosse tipo assim A gente decidisse morar junto A gente alugaria uma casa Ou um apartamento Entendeu? Comprar agora não dá Mas a gente alugaria Ou comprar um apartamento no Rio Só que a gente não vai fazer isso agora Por conta de emprego dele Ele tem emprego dele aqui Então ele precisaria mudar de emprego Só por conta do emprego mesmo dele Que ele não veio ficar comigo ainda Vai ser só pra mim Pra eu ter teu mesmo Alguém te ajuda a pagar o AP? Ou é 100% você? Eu só comecei a pagar agora Tá gente? Foi assim Do nada Entendeu? Agora mobiliar sim A minha família é tipo Muito grande Estruturada Então é Desde você impedir nada Não dá uma coisa Tu dá outra Tu dá outra Entendeu? Eu compro também com meu dinheiro E cada um E foi assim Tá sendo assim até agora Eu compro com meu dinheiro Mas eu ganho muita coisa também Da minha família Agora em questão de aluguel Conta de luz Conta de luz Isso é tudo eu Meu trabalho Próxima pergunta Já pensou no espaço Cenário dos vídeos Cara Essa pergunta aqui Eu vou deixar aqui As inspirações Que eu estou pensando Eu quero tudo clean Eu quero tudo tipo Lá no meu quarto Em Cabo Frio Era tudo rosinha Sabe? Era tudo muito menininha Agora eu quero uma coisa Mais mulher Tipo Mãe Mentira Mas uma coisa assim Entendeu? Que eu botei aqui Pra vocês as inspirações Mais clean Mais pinterestzinho Mais cenário de vídeo Eu quero tudo branquinho Beige Palheta de cores Bem assim Sabe? O máximo que vai ter Vai ser o azul Tiffany É esse o cenário Mas vai ficar muito bonitinho Pelo menos o que eu tenho em mente Vai ficar bem bonitinho mesmo Próxima pergunta Sempre quis ter o seu cantinho? Sim Eu sempre sonhei em ter meu canto Desde que eu tinha 13 anos de idade Desde que eu comecei a virar adolescente Eu falei assim Cara, eu quero morar sozinha Eu sempre quis ser adulta logo Eu nunca quis ser criança Então eu sempre fui muito avançada Então assim Chegava com 3 anos Eu tinha a cabeça muito mais lá frente Eu queria ser livre Eu queria ser independente Eu queria ter meu dinheiro Eu queria trabalhar Então assim Eu sempre sonho com isso Ainda mais que eu gosto de casa Sabe? Eu queria sempre tudo do meu jeito Gente Porque não adianta Eu moro com a minha mãe Beleza Mãe ela me deixa vontade Pra muita coisa Legal e tudo mais A gente tipo assim Não é uma mãe que me prende Não é uma mãe que impõe as coisas pra mim Não é nada disso Minha mãe é super liberal Quem conhece Ela já apareceu aqui no canal Várias vezes e já viu Só que gente É a casa dela Não é minha casa Tipo assim Ela fala Você é minha filha Você mora aqui também Eu não me sinto em casa Entendeu? Querendo ou não gente Convivência gera atrito Você vai casar Você pode morar com uma amiga Você pode morar com seu filho Com a sua mãe Gera atrito Não adianta Próxima pergunta Como foi todo o processo? Desde o início Como você decidiu Como você alugou Vou contar gente Vou contar aqui resumido Eu acordei focada nisso Eu já estava querendo fazer isso há um tempo Eu falei assim Cara Eu quero ter o meu espaço Eu quero ter o meu espaço De gravação Eu quero ter o meu espaço Pra poder trabalhar Eu quero poder ir pra lá Pra me divertir mais Sair com as minhas amigas mais também Porque eu estava num período Que eu estava sendo só mãe Trabalhando Eu não estava tendo diversão nenhuma Sabe? E assim Chegar lá Não era nem a rotina de viagem Mas é assim Chegar lá E não ter onde ficar Vi no quinto andar No aplicativo Aí eu gostei Liguei pra imobiliária Já vi foto Mandei minha amiga ir lá Eu nem vi pessoalmente Gente Eu aluguei sem ver pessoalmente Mas eu mandei minha amiga ir lá Minha melhor amiga Ela foi lá com a mãe dela Viram tudo E elas falaram que amaram E tudo mais E eu vi por vídeo Vi por foto e tal Vi todos os detalhes lá Mas eu fui na mesma semana Arrumei minha mala E ó Fui lá E aluguei Essa decisão de ir morar lá Eu tomei Eu tomei Tipo agora Eu nem sei na verdade Se eu vou mesmo Sabe? Mas eu acho que eu vou sim Porque Gente eu sou apaixonada Eu tô apaixonada naquele cantinho lá É isso gente Aí eu quis um lugar pequeno Porque eu não ia morar Agora eu vou É mais pra gravação Pra trabalho Tudo mais Mas como eu mudei de ideia Aluguei um negócio residencial Eu falei Cara vai ser meu cantinho de trabalho aqui Vou ficar vindo aqui sempre Pra gravar Só que dá pra eu morar também Entendeu gente? Eu vou acabar morando E é isso É uma sala Entendeu? É uma sala Quarto Cozinha e banheiro Então eu posso até mostrar Falar pra vocês Como é que vai ficar Tudo direitinho Como é que eu vou pretender Fazer lá Porque tem que ser tudo Muito planejadinho Não sei se Tipo vai valer a pena Fazer um vídeo só disso Entendeu? Pergunta Já tem móveis? Então como eu falei aqui Eu tenho móveis do meu quarto Ainda falta da sala E da cozinha Porque eu vou fazer Tipo uma divisória Vou botar quarto E vou botar sala E a cozinha Ainda tem que imobiliar Então não Tá tudo vazio lá Tá tudo branco Entendeu? Não tem nada Só tem tipo vaso Pinho e chuveiro Próxima pergunta Qual vai ser da sua Qual vai ser Qual cor vai ser As suas coisas Tipo a cor da cozinha Mostra tudo mulher Beijo Um beijo meu amor Da sala na verdade Da casa toda Vai ser azul Eu quero palheta de azul Então na cozinha vai ser azul Na cozinha não Na sala Vai ser azul Tiffany Com bege e branco Mas vai ser muito mais bege e branco Do que azul Vai ser tipo um detalhe Tipo a almofada Vai ser azul Entendeu? Agora na cozinha também vai ser azul Branco também Então a casa toda vai ser essa A palheta de cores Mas eu vou mostrar direitinho aqui pra vocês Conforme eu for comprando Que eu já comprei muita coisa linda Que eu tô doida pra mostrar aqui Pretende entrar na casa quando? Beijo Um beijo Gu, Underline e Gabi Pretendo entrar semana que vem Só que eu ainda tenho que fazer mudança Marquei pra semana que vem Entendeu? Então hoje dia 28 Eu vou fazer lá pro começo de novembro A mudança E imobiliar a casa Por esses dias E foi isso gente Acho que eu vou responder todas as perguntas Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Todo o processo de mudança Deu indo comprar as coisas Das coisinhas novas Deu decorando E dos tours E disso e aquilo E da rotina nova Enfim gente Eu quero mostrar tudo pra vocês Eu vou levar tudo pra lá E ainda vou comprar mais coisas Entendeu? Eu tô comprando já Mas é isso gente Esse foi o vídeo Deixa muito like no vídeo Se inscreve aqui no canal Vão lá no Instagram me seguir Beijo Tchau